Bom dia a todos, gostaria de agradecer a Daisy Neto, presidente da IPEX, por organizar este evento. É uma oportunidade para nós apresentarmos o nosso programa de investimento ao público americano, ao público de investidores e as oportunidades que nós estamos apresentando para aumentar a produtividade e eficiência da economia brasileira e para atrair maiores investimentos, tanto a nível doméstico como internacional. Gostaria de fazer alguns comentários de abertura, vamos nos aprofundar durante cada etapa, mas antes disso, gostaria de dar uma visão geral da parte estratégica deste programa e como se junta com as outras partes da nossa política de crescimento e desenvolvimento. Como vocês sabem, vocês que acompanham a economia brasileira, estamos numa fase de transição e de ajuste. Estamos numa fase de transição por causa das mudanças na economia mundial e as mudanças no Brasil em si. Há novas demandas da sociedade brasileira, há novas restrições que o governo brasileiro está enfrentando, tanto do ponto de vista da mudança climática, que coloca pressões sobre os preços de energia, e mudanças sociais. Temos uma classe média cada vez mais sólida e isso pressiona as suas demandas, aumenta as demandas deles quanto à qualidade dos serviços públicos. Além disso, estamos num momento de mudanças no clima econômico mundial, isso tipicamente afeta a taxa cambial brasileira. Isso representa certos desafios, mas o governo está controlando plenamente essa situação. Nós temos espaço suficiente, por assim dizer, tanto cambial como político para afetar essa situação. Estamos numa fase em que estamos tentando, de transição entre aquele boom de preços altos de camoários, há uma nova etapa de crescimento. Estamos tentando criar a base para essa nova fase de crescimento. Essa fase terá que ser respaldada por não só fatores domésticos, mas também internacionais. Este crescimento só pode ser respaldado por maiores investimentos e maior produtividade. Desde o ano passado, nós lançamos várias iniciativas para ajustar a macroeconomia brasileira a um novo cenário macro e internacional. Essas iniciativas têm sido bem-sucedidas. A economia está encaminhando na direção certa. Para dar alguns exemplos, desde o ano passado, nós temos ajustado o que chamamos de preços relativos. Houve mudanças de importância nos preços relativos. Preço da energia, combustível, transporte urbano. e no câmbio, na taxa cambial. Historicamente, essas mudanças têm tido um efeito inflacionário a curto prazo, mas também criam novas oportunidades para investimentos e para empreendedores. E, tipicamente, há uma recuperação após essas mudanças. Além das mudanças de preços relativos, tanto do mercado como do governo, também temos revisado nossos subsídios fiscais, tanto em termos orçamentário como financeiro. Continuamos a rever nossos subsídios de infraestrutura. Estamos comprometidos aos investimentos, mas em níveis mais baixos. Revisamos os subsídios do nosso Banco de Desenvolvimento, os nossos subsídios agrícolas, que ainda oferecemos empréstimos abaixo do preço do mercado, mas a diferença não é tão grande como antes. Isso tira aquela pressão do orçamento. E, na semana passada, nós anunciamos novas condições do nosso programa de empréstimos estudantis. Vamos continuar a subsidiar esses empréstimos, mas com uma nova estrutura que o torna mais sustentável e que melhora o seu enfoque e tentamos agora atender aqueles que mais precisam desse subsídio. Também temos repensado nossa política tributária e também estamos lidando com as despesas governamentais, tanto as discrecionais. Isso significa que temos uma taxa de crescimento mais baixa do investimento discrecional e também estamos atuando no lado mandatório de despesas, que exige certas mudanças legislativas. Desde o final do ano passado, foram encaminhados vários projetos de leis ao Congresso e o Congresso tem aprovado esses projetos de lei. O Congresso tem, basicamente, concordado com o Poder Executivo sobre a direção dessas mudanças fiscais. Não necessariamente a intensidade dessas mudanças. Algumas dessas medidas foram adaptadas pelo Congresso, mas a orientação tem sido a mesma. Melhoramos a reforma dos nossos benefícios pensionários. Acabamos de aprovar um projeto de lei na Câmara de Deputados que ajusta ou modifica a política pensionária. Então, essas iniciativas estão dando certo e estão concretizando as iniciativas da Presidente. E o Congresso está adaptando essas iniciativas da forma que eles acreditam ser mais adequado. Último a ser mencionado, mas não última importância, a política monetária tem reagido a esse surto temporário inflacionário e temos conseguido controlar as expectativas de inflação. Apesar do crescimento temporário da inflação, as expectativas da inflação para o ano seguinte e os anos vindores têm baixado. O mercado espera que a inflação vai estar por volta de 4,5% até 2017. E estamos antecipando isso. Então, as políticas macroeconômicas estão dando certo. O Brasil é uma economia continental de 200 milhões de pessoas e essas mudanças demoram para se concretizarem, mas estão sendo implementadas. Essa transição é um primeiro passo para recuperar o crescimento da economia global. É necessário, apesar dos implatos restritivos. É uma medida necessária para melhorar o crescimento a médio prazo. Mas isso não é tudo das políticas governamentais. Além dessas iniciativas macroeconômicas, também temos um programa de investimentos instituído não somente na área de logística, como veremos, mas também em outras áreas. Em outras áreas, isso será anunciado e detalhado pelo governo no mês seguinte agora. Esse programa de logística e as iniciativas governamentais especificamente almejam aumentar a produtividade brasileira. Nós, como economistas, sabemos que a fundação para o crescimento a longo prazo é crescimento sustentado e contínuo da produtividade. Temos muitas questões de produtividade no Brasil. Estamos, primeiro, tentando resolver isso através de quatro canais. O primeiro é aumentar o nível de investimento em capital humano, como chamam os economistas, na educação. O número de anos de estudo por parte da população brasileira tem aumentado, dobrou nos últimos 12 anos através de iniciativas governamentais. Vamos continuar a crescer, assim que temos uma força de trabalho mais qualificada, assim como trabalhadores com melhor formação que irão resolver este desafio. e o outro seria reformas institucionais. As pessoas que seguem a economia brasileira sabem que temos um sistema tributário muito complexo. Se a gente consegue reduzir essa complexidade, já vamos ter um ganho de produtividade tremendo, ou seja, precisaremos de menos horas para conformidade com a legislação, quer dizer, menos horas de trabalho para isso. O ministro de Finanças está trabalhando em algumas reformas baseadas nas nossas taxas indiretas, tanto a nível federal quanto federal e estadual. Isso será enviado, provavelmente, ao Congresso para o segundo semestre, depois da nossa integração. O terceiro canal para aumentar a produtividade é inovação. Esta é uma área na qual nós antecipamos maior cooperação com os Estados Unidos, tanto o governo quanto o setor privado. Há muitos ganhos de produtividade a serem cumpridos nessa área, mercados, energia, infraestrutura, assim como outras, como veremos hoje. Simplesmente podemos colher muitos ganhos de produtividade, simplesmente nos atrelamos a certas novas tecnologias que já estão sendo implantadas no resto do mundo. Tudo isso vai melhorar a vida de toda a população. O quarto canal, claro, é aumento de investimentos. Quando se aumenta investimento, se aumenta o capital físico em máquinas, equipamento, maquinaria e infraestrutura. O Brasil necessita... Esse é o segundo ponto que vamos fazer, depois nos concentrar mais nesse programa que vai ser detalhado hoje. O Brasil tem que aumentar a taxa de investimentos, o percentual do PIB que vai para os investimentos. Se consideramos os últimos cinco anos, de 2010 a 2014, a taxa de investimento no Brasil foi 20,3%, que mais ou menos no meio ali, que você vê nas grandes economias, mas é uma taxa muito baixa ainda para uma economia emergente de um país de renda média como o Brasil, que precisa acelerar seu crescimento. Quando a gente divide isso nos dois componentes principais, vemos que, acerca de maquinaria e equipamento, o Brasil, na verdade, investiu mais perto do que nós vemos de outros mercados emergentes, como o México, 7,4% do PIB, mas quando nós vamos para a construção civil, isso inclui tanto a infraestrutura quanto a habitação. A taxa de investimento no Brasil é baixa demais comparado com o que vemos, mesmo em países não desenvolvidos. É por isso que estamos nos concentrando, especialmente, no aumento da nossa taxa de investimento em infraestrutura. É aí que temos os engarrafamentos mais claros e estão impedindo o crescimento mais rápido da economia brasileira. A fim de realizar isso, nós lançamos essa nova fase de nosso programa de investimento em logística, o PIL. Sempre que lançamos uma nova fase no programa já existente, é bom fazer um balanço do que já foi feito pelo programa no passado. Como vimos no vídeo que foi apresentado, eu só queria enfatizar aqui. Houve muitos avanços nos últimos anos, é bom fazer autocrítica e também impor-se desafios mais altos para si mesmo, mas também é necessário reconhecer-se alguns resultados. portanto, por isso que eu queria enfatizar aqui o que já foi dito no vídeo, mas não é muito enfatizado muito frequentemente. Se você leva em consideração só a concessão de rodovias, a extensão dessas concessões no primeiro mandato da presidente Dilma foi mais alto do que os dos 16 anos anteriores a isso. 5.350 quilômetros em novas concessões, mais do que foi feito nos 16 anos anteriores a isso. Quando a gente fala de ferrovias, temos mais de mil quilômetros construídos no primeiro mandato da presidente Dilma mais do que nos oito anos anteriores a isso. Isso é um progresso mais lento do que esperávamos, o que o governo queria, mas ainda assim é uma aceleração na construção de ferrovias no país. Quando a gente olha para a questão dos portos, desde a aprovação da nova regulamentação de portos do Brasil, que aconteceu em 2013, ou seja, estamos falando de dois anos, dois anos. 40 novos terminais privados foram autorizados para expansão ou construção duas renovações de portos públicos já existentes foram aprovadas. Isso em somente dois anos autorizamos quase 4 bilhões de dólares em portos brasileiros. E por último, mas também importante, os aeroportos. Concessões de aeroportos começaram em 2011, no primeiro ano do mandato da presidente Dilma. Isso desde então já leiloumos seis concessões de aeroportos, foram bem sucedidas e possibilitaram quase 9 bilhões de dólares em investimento. É importante enfatizarmos isso. Já fizemos muito, mas há muito para ser feito. O Brasil tem uma demanda muito grande reprimida para projetos de infraestrutura, como quem quer aqui, que já tem ido ao Brasil, deve ter notado muito. Já foi feito nos últimos quatro anos e muito mais será feito nos próximos quatro. O objetivo deste plano é estruturado em quatro áreas principais. Podemos passar esse slide. O total do programa é de quase 64,8 bilhões de dólares dividido em quatro blocos principais, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. A maior parte dos investimentos está na área de rodovias e ferrovias, mais portos e aeroportos também é muito importante para o funcionamento do funcionamento dos portos de logística do Brasil. Não vou apresentar os detalhes de cada um desses blocos. Teremos representantes dessas agências específicas que lidam com cada um desses blocos e apresentarão as características principais de cada um desses blocos, assim como responder a qualquer dúvida. Eu gostaria de passar para vocês somente uma visão geral do que isso representa em termos de oportunidade de investimento tanto para investidores residentes assim como e principalmente para os investidores internacionais. Em termos da execução desse valor, uma vez que estamos falando de investimentos a longo prazo, este número de dispêndio de capital cobre o período completo do projeto. Então, precisamos de 64 bilhões de dólares, 23 bilhões de dólares até 2018, maior parte de portos e concessões existentes. Queria fazer uma pequena pausa, enfatizar uma nova abordagem que estamos abordando. Estamos trabalhando não somente em novas concessões, assim como novos investimentos em concessões já existentes. uma vez que o Brasil cresceu rapidamente nesses últimos 12 anos, então, temos mais carros e caminhões, trens, usando a rede já existente de transporte no Brasil e nós já detectamos oportunidades de melhoria de investimentos nas concessões existentes, mas esses projetos não eram parte do plano de investimento aprovado nessas concessões. Assim que para tornarmos viáveis esses novos investimentos, tivemos que fazer um novo contrato com os acionistas existentes dessa infraestrutura e esse tipo de investimento somente é de quase a ordem de 10 bilhões de dólares. Isso pode começar rapidamente. Agora o ministro dos transportes está no processo de negociação e análise desse novo investimento nas concessões já existentes e se fomos bem sucedidos, estamos trabalhando muito para sermos bem sucedidos, esses investimentos então poderão começar já ainda este ano. no segundo semestre deste ano. Uma grande parte do investimento, uma vez que lida com investimentos a longo prazo, especialmente na rede ferroviária, irá acontecer depois de 2018, mas iniciaremos todos esses projetos durante este mandato do nosso governo. ano. A meta é começar o valor total de 65 bilhões de dólares até o ano de 2018, parte dele será executado depois de 2018, uma vez que tem a ver com investimentos em longo prazo. Para concluir minhas declarações, gostaria de comentar acerca das muitas maneiras que o investidor estrangeiro pode participar deste projeto. Nisto, eu quero detalhar somente três questões aqui. Primeiro, temos usado esse investimento, estamos aumentando o uso dos investimentos que chamamos do PMI, processo de PMI. O que quer dizer isso? É um processo pelo qual o primeiro passo é que o governo faz uma chamada pública para estúdios de projetos específicos de infraestrutura por parte do setor privado. Digamos, oferecemos 11 concessões de ferrovias para a concessão. O primeiro passo é um estudo de viabilidade do setor privado da demanda dessas 11 rodovias, ele falou agora. Esse é um processo aberto, pode haver mais de um estudo, depois disso o governo irá escolher um dos estudos o qual será usado a fim de construir o leilão público e esse estudo será pago pelo ganhador da concessão. Baseado no estudo o governo analisa os espaços e adotamos uma abordagem muito flexível uma vez que nem todas as ferrovias são iguais, uma coisa é que você construiu uma rodovia na Amazônia, outra uma que liga Rio e São Paulo, são muito diferentes em termos de rodovia mas o prazo e o volume de investimento é muito diferente. Depois de que o estudo é feito por parte do setor privado analisamos o mesmo e botamos abrimos para consultas abertas e públicas reunimos as sugestões do público e apresentamos isto para nossa autoridade administrativa o que chamamos de TCU o Tribunal de Constituição da União analisa e oferece o leilão depois temos o leilão novamente outro processo aberto todos podem participar e dependendo do modelo quem quer que ofereça o preço mais baixo em portos e aeroportos o mais alto em termos de pedágio mais baixo ganha o processo eu queria detalhar essa sequência para que vocês pudessem ter uma ideia clara de como esses investimentos todos são feitos de forma muito transparente com prestação de contas a cada etapa e de uma forma muito segura tanto de uma perspectiva de mercado quanto de uma jurisdicional e política é um processo aberto transparente e com muitos pontos de de ponderação isso tem sido muito bem sucedido até agora como é que o setor privado pode participar disso um será parte você ser parte dos acionistas que vai participar desses processos você pode participar no capital do projeto estamos aqui para explicar e prover maiores informações em como isso pode ser realizado em cada um desses projetos você pode fazer os estudos e também pode botar a sua oferta no leilão o setor privado também pode financiar um projeto como o presidente como o Luciano continuar a falar novamente já adotamos uma nova estratégia de financiamento do governo como tentamos combinar crédito a longo prazo tanto público quanto privado estamos tentando eliminar a dicotomia entre o crédito de mercado e o crédito público como é que a gente quer fazer isso vamos amarrar o crédito público subsidizado que qualquer pródito vai estar atrelado a quantia de projeto de perdão do privado que ele vai levantar no mercado então quanto mais você lança obrigações a longo prazo no mercado brasileiro o maior acesso haverá para financiamento governamental então queremos usar dessa forma o crédito privado para estimular e aumentar o volume do crédito privado a longo prazo no Brasil portanto o investidor privado pode participar nessa área de capitalização de financiamento assim como da construção do projeto e essa era a última questão que eu queria fazer alguns comentários há alguns grandes players no Brasil que estão tendo dificuldades agora houve algumas perguntas aqui que eu tive que responder mas isso é uma questão localizada as firmas e as pessoas estão lidando com isso isso não coloca em risco esse programa de investimentos ou a recuperação da economia brasileira como já disse o Brasil é uma economia de dimensões continentais é a sétima maior do mundo com 200 milhões de habitantes Brasil tem uma economia muito diversificada alguns players podem estar passando por dificuldades nesse momento mas poderão recuperar-se das dificuldades e há muitos players do Brasil a capacidade de construção do Brasil de engenharia de projetos permanece a mesma estamos abertos para colaborações e investimentos dentro dessa área também portanto é por isso que temos muita confiança de que podemos estabelecer implantar alguns bons projetos para o mercado a capacidade do setor construtor do Brasil e vai combinar-se com o mercado e vai achar uma maneira de realizar os projetos e nada melhor do que um exemplo para ilustrar esse ponto como foi demonstrado pelo vídeo nós já tivemos um leilão este ano a ponte Rio Niterói tivemos seis ofertas que venceu tinha um corte de cabelo 36% fizemos investimento de quase 400 milhões de dólares para aprimorar acesso melhorar acesso a ponte isso é só um exemplo de como você pode ver assim vocês podem ver como é o setor de construção do Brasil há novos players os players atuais podem adaptar-se às dificuldades atuais e atender a estas oportunidades oportunidades que estamos oferecendo para o investidor como já disse estamos numa fase de transição e construção da base de um novo ciclo de crescimento o foco principal disto é na melhoria da produtividade do Brasil há muitos ganhos de produtividade ao alcance da mão que se chama um investidor de fruto da parte de baixo da árvore em expressão americana tem muito disso no Brasil ainda para oferecer estamos implantando programas viáveis e lucrativos no mercado que vai beneficiar a população também porque uma medida os salários vão crescer também sem botar pressão na inflação e podemos também o governo então poderá ter bastante recursos para atender as necessidades do povo sobre o Estado muito obrigado Obrigada.